Como eu prometi, cá estamos nós com o make pronto maravilhoso. Douglas, você superou. Conta aí pra nós o que é que você fez. Olha, a gente usou uma técnica que tá muito conhecida aqui no Brasil que chama uma maquiagem glow. É uma maquiagem com um pouco mais avermelhada, com uns leves tons de marrons e avermelhados. A Tati já tem uma pele maravilhosa e eu optei por sombras assim mais quentes e uma boca mais nude pra dar uma sensualidade. E esse foi o resultado, gente. Então, ficou maravilhoso, gente. Apesar de ser um make pra festa, ele não ficou carregado, ficou muito natural, ficou lindo, lindo, lindo. Obrigado. Douglas, conta aí pra nós. Tudo bem que a modelo é bonita, né? Mas assim, ajuda, né? O que que você usou? E com cores mais quentes, cores assim, que são mais, vão pra nude, fechados. Dá um look aqui, olha os olhos. Arrabeu, né? Arrasou. Douglas, quem quiser fazer uma maquiagem assim ou cabelo com você, fala aí pro pessoal, pra mulherada que deve estar do outro lado babando com esse make. Fala aí. Olha, nós estamos aqui na rua 15 de novembro de 2018, Salão Arco-Íris, no centro de Toledo, ao lado da Catedral. Então, gente, vou mostrar aqui, olha os olhos, gente. Olha o cabelo. Todo make, inclusive, o cabelo. Tem a assinatura do Douglas Noronha. Ele que veio de São Paulo, direto pra Toledo, e está aqui no estúdio Arco-Íris. Fica junto ao centro comercial da Catedral. Gente, liguem, agendem o seu horário. E, claro, o Douglas vai dar uma mãozinha. Desculpa os erros, gente, do nervosismo. Não, tranquilo, Douglas. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo e a cores é assim mesmo. Gente, na próxima semana o Douglas estará aqui também colocando... Bastante novidades. Exatamente, mais novidades pro verãozinho que se anuncia quente, né? Tá bom, Gazeta de Toledo conectada com você. Tchau, tchau.